A cada milagre que é um testemunho em meio ao impossível E as muitas dificuldades fica cada vez mais admirável o seu nome Meu Jesus, minha rainha do amor Meu amor de Jesus de Nazaré Pois vai ficando impossível fugir de ti e te negar Não há como me esconder de ti Tuas promessas sempre se cumprem Pois és a verdade e o meu milagre O meu milagre que é um testemunho em meio ao impossível O meu milagre que é um testemunho em meio ao impossível